Minha esposa pediu o divórcio porque as amigas dela gostam de estar com homens ricos e ela quer experimentar essa vida, mas agora é que ela quer voltar. Há cerca de 7 meses, minha ex-esposa Emma de 42 anos, e eu de 44 anos, nos mudamos por causa do novo emprego dela. Ela recebeu uma oferta para um cargo de alta gerência em uma empresa para a qual se candidatou sem meu conhecimento. O motivo pelo qual ela fez isso foi porque sabia que eu nunca concordaria em me mudar. Estávamos juntos há 12 anos, casados há 10 e temos gêmeos de 8 anos. Ambas as famílias estão aqui há alguns anos meu pai foi diagnosticado com leucemia. Desde então tem sido muito difícil para nossa família porque a saúde do meu pai não tem sido boa e sempre tememos o momento em que podemos perdê-lo. Naturalmente como seu único filho quero estar aqui para ele e também para minha mãe. Portanto, eu não queria me mudar. Após o diagnóstico do meu pai pensei que Emma entenderia o que estava acontecendo, mas em vez disso ela me disse que eu estava sendo sensível demais e que não podia continuar recusando oportunidades de trabalho fora do estado e esperar que ela fizesse o mesmo só porque meu pai estava doente. Antes de meu pai adoecer de fato havíamos planejado nos mudar porque ela queria uma mudança de ritmo, mas após o diagnóstico dele eu disse a ela que não seria mais possível para mim. Ela tentou entender no começo, mas gradualmente, durante o último ano mais ou menos, começou a se sentir muito inquieta e estávamos brigando bastante sobre isso. Ela queria se mudar porque se sentia estagnada que eu não podia pensar em me mudar enquanto meu pai estivesse em tal condição, especialmente porque também significaria ter que deixar minha mãe para lidar com tudo sozinha. E mesmo que eu tivesse irmãos, eu não poderia ter ido embora porque minha consciência não teria me permitido. Tentei explicar isso para Emma, mas ela se recusou a ver meu ponto de vista e sentia que eu estava sendo egoísta, enquanto ela sentia que eu era o egoísta. Então, no início deste ano um dia ela chegou em casa do trabalho e me disse que havia se candidatado a um cargo bem remunerado em uma empresa fora do estado e que conseguiu o emprego. Isso me surpreendeu e eu queria ficar feliz por ela, mas simplesmente não conseguia porque ela não havia me dito nada sobre essa candidatura ou esse trabalho, eu estava meio em estado de choque, então apenas a parabenizei e não disse nada naquele dia. Lembro que tivemos uma discussão porque ela não achava que eu estava feliz o suficiente por ela, apesar de ser um grande problema. Devo admitir que era um bom trabalho com um salário decente, no entanto, me incomodou que ela nem sequer tivesse pensado que precisava falar comigo sobre isso antes de se candidatar. Ela me disse que nem achava que conseguiria o emprego, mas agora que o Tim estava pensando em se mudar e queria que eu a acompanhasse, ela queria realocar toda a nossa família, sabendo quais eram meus sentimentos sobre isso. Então acabamos brigando por isso e foi uma de nossas piores brigas. Ficou tão ruim que ela acabou indo ficar com seus pais por alguns dias e não tivemos contato durante esses dias. Na verdade, pensei que ela iria pedir o divórcio e acabar com isso, mas depois ela voltou para casa e acabamos decidindo que iríamos tentar resolver as coisas entre nós porque ainda tínhamos os filhos e não podíamos decepcioná-los. Naquele momento pensei que ainda poderia dar certo com ela porque não queria desistir do casamento, tinha certeza de que a amava e ela me disse que também me amava, então eu queria que funcionasse, mas ela também não queria desistir de seus sonhos. Ah sim, depois de muitas discussões decidimos que ela aceitaria o trabalho e eu ficaria aqui. Ela disse que tentaria viajar de um lado para o outro com a maior frequência possível para que pudéssemos fazer isso funcionar. Não tínhamos outra opção se não optar por um casamento à distância por enquanto já que nenhum de nós estava pronto para desistir do outro. Foi difícil para mim aceitar, mas tive que fazer isso, pelo menos por um tempo até que pudéssemos decidir o que queríamos fazer no futuro. Então ela foi e começou a voltar para casa a cada dois fins de semana alternados. Mesmo assim ela só podia passar dois dias conosco e pegar um voo de volta no domingo à tarde pois precisava estar de volta para trabalhar na segunda-feira. Era cansativo para ela e eu sabia disso, mas não havia nada que eu pudesse fazer já que já havíamos concordado com esse arranjo. Com o tempo acho que ela começou a se ressentir de mim e sua atitude em relação a mim piorou. Havíamos prometido que tentaríamos fazer isso funcionar, mas sempre que eu tentava ligar para ela durante a semana ela era muito cruel comigo e acabávamos discutindo por alguma coisa. Chegou a um ponto em que parecia que ela nem queria falar comigo. Em vez de ligar para ela por conta própria comecei a esperar que ela me ligasse primeiro e então começamos a conversar cada vez menos. Mesmo quando conversávamos sempre era muito frio e estranho, e eu não sabia o que pensar sobre isso. Finalmente depois de ter estado quase quatro meses longe ela veio para casa em um fim de semana e trouxe consigo os papéis do divórcio. Naquele momento as coisas estavam realmente tensas entre nós, ela me disse que não aguentava mais. Quando ela voltou naquele fim de semana não havíamos conversado por quase seis dias seguidos devido à discussão que tivemos na última vez que nos falamos. Eu queria encontrar uma razão para não nos divorciarmos, mas não conseguia pensar em nada porque a última briga que tivemos foi quando ela realmente lançou a ideia de nos separarmos e terminar o casamento para sempre. Eu deveria ter visto isso chegando a três meses. Não apenas estávamos brigando, mas ela também havia se reaproximado de uma amiga do ensino médio. Essa amiga, vamos chamá-la de Melissa, não era uma boa pessoa e era uma influência ainda pior. Emma sempre foi boa amiga de Melissa e essa mulher até foi madrinha em nosso casamento, mas eu nunca gostei dela porque ela sempre transmitia uma vibe estranha. Pelo que eu sabia sobre ela, era uma interesseira total e sempre ia atrás de homens casados e ricos para não ter que se comprometer com eles, mas ainda assim obter os benefícios de estar com um homem rico. Ela até se gabava disso como se o que fazia não fosse detestável o suficiente. Quando eu costumava mencionar seu comportamento para Emma ela costumava me dizer que era sua escolha pessoal e que não devíamos julgá-la. Isso era bastante irritante, então eventualmente parei de falar sobre Melissa e decidi ignorar essa amizade completamente. Eventualmente ficou mais fácil porque depois que Melissa se mudou e Emma estava ocupada com o trabalho e as crianças, elas se distanciaram um pouco de qualquer maneira. Eu sabia que Melissa também estava morando no mesmo estado com seu filho há alguns anos já que ela havia se mudado após seu segundo divórcio, provavelmente para procurar novas presas. Coincidentemente quando Emma conseguiu um emprego no mesmo estado ela entrou em contato com Melissa, que foi quem a apresentou à cidade e ajudou a se mudar e tudo mais. Eu esperava que talvez Melissa tivesse se acalmado depois de tantos anos, mas ela continuava sendo a mesma pessoa estranha. Eu não me sentia confortável com Emma estando tão perto de Melissa novamente, mas ela era a única amiga que Emma tinha lá, então eu nem podia dizer nada sobre isso. Nos meses em que Emma esteve lá ela me contou que Melissa tinha sido muito solidária com ela já que estava sozinha e que até apresentou algumas de suas próprias amigas. Este grupo de pessoas que Melissa apresentou a Emma era bastante estranho, porque pelo que me lembro, era um grupo de três ou quatro mulheres que eram todas mães solteiras, elas se conheceram através do Facebook e tinham uma espécie de grupo de apoio na plataforma. Segundo o que Emma me contou, essas mulheres tinham estado com homens, tiveram filhos com eles, mas devido a várias razões seus parceiros as abandonaram e agora elas estavam criando seus filhos sozinhas. O único apoio que recebiam era a pensão alimentícia. No entanto, não era tão triste quanto parece porque a maioria das mulheres com quem Melissa se dava bem eram como ela, tinham ido atrás de homens muito ricos, tiveram casos com eles. Engravidaram e depois quando esses homens decidiram ficar com suas esposas e famílias essas mulheres conseguiram que eles pagassem uma grande pensão alimentícia, e isso sustentava seu estilo de vida. Na verdade, não era apenas apoio para elas, também era um pagamento para mantê-las caladas já que suponho que esses homens não queriam que seus casos chegassem às suas esposas. Era muito comum que todas elas tivessem algum negócio online que ninguém realmente se interessava, mas elas eram autônomas e queriam que as pessoas acreditassem que estavam fazendo tudo por conta própria. Mas na realidade elas estavam administrando um golpe e se orgulhavam de se chamarem de mulheres independentes que tinham toda a liberdade do mundo para viver de acordo com suas próprias regras. Enquanto viviam do dinheiro de homens que tinham sido tolos o suficiente para cair em suas armadilhas. Emma achava isso divertido, mas eu achava repugnante e não pensava que fosse uma boa ideia para ela socializar com elas. No entanto, ela continuava defendendo suas amigas e me dizia que as conhecia pessoalmente e que todas eram mulheres realmente agradáveis. Dado que já estávamos brigando por tantas coisas eu não queria brigar também por isso, então não disse nada. Mas depois na última briga que tivemos antes de ela pedir o divórcio, ela me disse que realmente admirava a força de Melissa porque mesmo sem a ajuda de nenhum homem ela estava criando seus dois filhos brilhantemente por conta própria. Eu terminei a ligação com Desdém e disse a ela que qualquer pessoa que ganhasse tanto dinheiro por engravidar após um caso com homens ricos provavelmente estaria cuidando bem das crianças já que elas não eram seus filhos, mas sim um bilhete de loteria para elas. E isso levou a uma enorme briga entre nós. A frustração havia se acumulado durante meses e naquele dia essa pequena discrepância foi suficiente para desencadear a ira de ambos. Começamos a nos xingar dizendo exatamente o quanto tínhamos tentado fazer funcionar, mas infelizmente não conseguimos. Até mesmo as crianças, pelas quais supostamente estávamos juntos, quase não nos viam juntos e quando estávamos juntos não éramos felizes, então em vez de deixá-los crescer em um ambiente tóxico decidimos nos divorciar. O processo de divórcio foi relativamente simples já que não há período de espera em nosso estado e só tivemos que dividir nossos bens conjuntos, o que foi bastante fácil. Eu fiquei com a casa e as crianças já que ela não queria levá-los neste momento e disse que por enquanto poderíamos continuar com o arranjo de ela voltar aqui a cada semana para vê-los. Tínhamos dividido o custo de criá-los de qualquer maneira, então continuamos fazendo isso. Uma vez que eles fossem um pouco mais velhos os deixaríamos decidir o que quisessem fazer. Não era conveniente para nenhum de nós, mas não queríamos lutar pela custódia pois acreditávamos que nossos filhos mereciam ambos em suas vidas. Quanto à casa, tínhamos um acordo verbal de que a colocaríamos à venda em alguns anos e quando fosse vendida dividiríamos o dinheiro. O divórcio foi finalizado há aproximadamente um mês e eu não pensei que ela quisesse falar comigo depois disso, porque mesmo enquanto estávamos em processo de divórcio, mal tínhamos algo para conversar fora das reuniões com nossos advogados. Agora que tudo estava resolvido eu estava tentando lidar com a situação, embora na realidade parecesse que nada havia mudado já que ainda estávamos seguindo a mesma rotina. A vida definitivamente seria bem diferente para mim agora que não estava mais casado com Emma. Meus filhos também estavam muito confusos sobre o que estava acontecendo, então tive que explicar a eles que sua mãe e eu não estávamos mais juntos, embora nada tivesse mudado exatamente. Ontem à noite ela decidiu me ligar novamente para que pudéssemos resolver as coisas entre nós e dar outra chance ao relacionamento. Aparentemente ela havia cometido um grande erro e queria reverter o divórcio, eu pude notar que ela estava chorando e estava bastante histérica na ligação. Ela começou a falar sobre como havia idealizado involuntariamente o estilo de vida que Melissa e suas amigas levavam. Ela não havia me mencionado isso antes porque sabia como me sentia em relação a Melissa, mas depois da última briga que tivemos ela conversou com seu grupo de amigas e elas lhe disseram para pedir o divórcio. Inicialmente ela estava cética, mas elas a convenceram, então ela falou com um advogado que elas recomendaram, mas já se passou um mês desde então e ela tentou literalmente de tudo para seguir em frente como aplicativos de namoro. Encontros às cegas e sair quase todas as noites, mas só acabou tendo encontros casuais. Isso só a fez se sentir patética porque pelo menos comigo, mesmo quando estávamos brigando, ela sabia que eu a amava e eu a amava, mas agora ela está realmente sozinha. E mais do que tudo, também sente falta das crianças. Suas amigas lhe disseram que isso aconteceria, mas ela não conseguiu se livrar da solidão e da culpa após o divórcio. Além disso, sua empresa estava indo muito bem quando ela se juntou, mas teve vários cortes salariais desde então. Aparentemente eles exageraram o quão bem estavam indo para fazê-la entrar na empresa e sua renda atual não corresponde ao que lhe foi oferecido inicialmente. Não apenas ela, todos da empresa passaram pelo mesmo. Eles continuam dizendo às pessoas que as coisas vão melhorar se continuarem trabalhando duro, mas ela acredita que é apenas para reter os funcionários. Essa é outra razão pela qual ela quer voltar comigo. Ela disse que realmente queria que eu considerasse reverter a decisão do divórcio porque ela sente falta da família e do que costumava ser sua vida. Mas depois que ela terminou de falar e me explicar sua situação me senti furioso com ela porque não conseguia acreditar que ela tivesse permitido que suas amigas imorais a convencessem. Eu avisei sobre Melissa e deixei bem claro que não gostava da companhia que ela estava mantendo depois de se mudar, mas ela nunca me deu ouvidos e agora elas. Acabaram sendo a razão pela qual ela tomou a decisão que tomou. Se tivesse sido um erro dela eu poderia ter sido compreensivo, mas o fato de ela ter decidido ouvir pessoas que eu odiava realmente me incomodou. A ousadia de me ligar e começar a chorar por todas essas coisas como se tudo tivesse sido muito fácil para mim simplesmente me enfureceu. Acabei explodindo com ela e disse que agora ela tinha que se virar sozinha porque eu não iria ajudá-la. Apesar de tudo, tentei fazer todo o possível para que esse casamento funcionasse. Não falo apenas dos últimos meses, mas desde que meu pai adoeceu lutei incansavelmente por nosso casamento e por um tempo ela também o fez, mas ela foi incrivelmente egoísta nos últimos anos e é assim que acabamos aqui divorciados. O mínimo que ela poderia ter feito enquanto estava longe era tentar entender meus sentimentos e minha situação. Em vez disso ela se deixou levar por amigas que sabia que eu não gostava. Eu disse a ela que ela não era mais uma adolescente e que uma desculpa juvenil como suas amigas a influenciaram a tomar mais decisões não ia funcionar comigo. Ela não estava voltando para casa bêbada com seus pais. Esta era uma situação muito diferente e havia afetado minha vida e até mesmo as crianças, e agora só porque ela se sente desconfortável quer reverter o divórcio. Em primeiro lugar, é claro que as coisas não funcionam assim. E em segundo lugar, mesmo que funcionasse eu não o faria, eu estava realmente chateado com tudo que ela havia me dito pouco antes disso. Simplesmente não consegui me conter, então eu disse a ela que se ela se sentia realmente sozinha e culpada então deveria pedir ajuda às suas amigas. Tenho certeza de que se foram elas que a incentivaram a pedir o divórcio elas se importariam o suficiente com ela para ajudá-la. Não apenas financeiramente, mas também emocionalmente. Também me incomodou muito o fato de que ela basicamente confessou que estava tendo encontros casuais com pessoas aleatórias durante o último mês após o nosso divórcio. Tecnicamente ela estava solteira, então podia fazer o que quisesse, mas isso me fez sentir realmente desconfortável e deprimido porque senti que ela havia desvalorizado o que compartilhamos durante os últimos 12 anos. Então eu disse a ela que não a queria de volta na minha vida, especialmente depois das coisas que ela acabou de me dizer, e queria garantir que as crianças ficassem comigo porque não tinha certeza se ela era uma boa influência para elas. Ela começou a chorar ainda mais e me disse que estava disposta a fazer o que fosse necessário para corrigir as coisas, mas eu disse que havia tomado uma decisão e que ela tinha que viver com isso, e que as crianças e eu não precisávamos mais dela, então desliguei e a bloqueei. Quando acordei esta manhã tinha várias mensagens dos meus ex-sogros, eles estavam me dizendo que eu não deveria ter dito as coisas que disse porque ela já estava realmente deprimida e que não era legal da minha parte chutá-la quando ela estava caída. Disseram que não era necessário porque ela já estava se arrependendo de tudo que havia feito e parecia que eu estava tentando puni-la ainda mais dizendo que as crianças e eu não precisávamos dela. Eu não teria me importado com o que meus ex-sogros disseram, mas eles foram muito gentis comigo após o divórcio, então eu não sei, sou o vilão por dizer a minha ex-esposa que não a quero de volta e que as crianças e eu não precisamos mais dela? Atualização, muito obrigado por todo o apoio que vocês me mostraram nos comentários, não sei como expressar, mas realmente significa muito para mim saber que tantas pessoas estão do meu lado nesta situação, significa ainda mais para mim que tantos de vocês se identificaram com a minha história e entraram em contato para me dizer que as coisas vão melhorar, é muito gentil da parte de vocês e eu sei que as coisas vão melhorar. Já se passaram quatro dias desde que postei e bloqueei a Emma depois da nossa conversa, então ela não conseguiu entrar em contato comigo. Este fim de semana ela deveria vir ver as crianças e passar um tempo com elas, então não sei o que vai acontecer. Durante os últimos meses desde que o divórcio começou ela apenas pegava as crianças na minha casa e ia para a casa dos pais dela para passar o fim de semana com eles, ocasionalmente passando algum tempo aqui com nós quatro para algumas atividades em família, mas na maioria das vezes tentava se manter afastada de mim, e eu estava bem com isso porque simplesmente tornava as coisas mais fáceis para mim. Este fim de semana no entanto é incerto, na verdade estou um pouco preocupado em ter que vê-la porque seus pais estão muito chateados comigo e me disseram que as coisas que eu disse a ela foram tão duras que ela acabou chorando toda vez que eles ligaram para ela desde então. Não respondi a nenhuma de suas mensagens porque realmente não sei o que dizer a eles, mas me sinto um pouco mal porque sei que Emma é uma pessoa muito pouco emotiva e consegui tocá-la em um ponto sensível já que ela tem chorado tanto. Embora ela não tenha sido exatamente gentil comigo e nossas circunstâncias não tenham sido as melhores, ainda me sinto realmente triste por ela, poderíamos ter tido uma ótima vida, sinto que ela mesma arruinou tudo, fiz o melhor que pude para que funcionasse, mas não é como se eu pudesse fazer o casamento funcionar sozinho sem nenhuma ajuda da parte dela, não sei o que dizer para ser honesto. Atualização 2 Emma veio ontem buscar as crianças e acabamos conversando sobre tudo o que havia sido dito. Era evidente pela sua aparência que ela estava passando por um momento muito difícil, dava para ver em seu rosto e achei muito difícil ser frio com ela. Ela me perguntou se eu estaria disposto a conversar com ela, mesmo que fosse só um pouco, e acabei concordando. Uma vez que as crianças estavam em seu quarto começamos a conversar. Ela me disse que estava realmente arrependida por tudo, e não apenas se referindo aos meses recentes, mas aos últimos anos. Ela teve dificuldade em perceber o quão egoísta havia sido ultimamente e até disse que não merecia estar comigo. Explicou que nas últimas semanas após o divórcio cada vez que saía para um encontro ou se encontrava com algum homem, a única coisa em que conseguia pensar era em como não tinha certeza se essa era a vida que queria para si mesma, ela se sentia culpada por ter jogado tudo fora. Tinha idealizado, mas não era tão legal quanto pensava que seria. Quando se deu conta disso já era tarde demais porque ela já havia me perdido. Enquanto falava ela começou a chorar novamente e eu tentei consolá-la, mas ela disse que isso só a faria se sentir pior porque só a fazia perceber o tipo de pessoa que eu era e o quão mal ela havia me tratado. Foi agridoso ouvir essas coisas sobre mim porque eu realmente teria apreciado isso quando estávamos juntos, mas agora não tenho certeza do que fazer com isso. De qualquer forma, depois de um tempo ela me disse que havia decidido deixar seu emprego e se mudar de volta para cá para ficar mais perto de sua família. Ela também queria passar mais tempo com as crianças porque já havia perdido muito tempo com elas e não valia a pena ficar longe por tão pouco dinheiro e sacrificar tanto. A única coisa que ela me pediu foi que eu não entrasse com um pedido de custódia total como eu havia dito que poderia fazer. Eu disse a ela para não se preocupar, eu havia dito aquilo no calor do momento, mas não tinha nenhuma intenção de realmente fazer isso porque tanto ela quanto eu sempre cuidamos bem de nossos filhos, eu sabia que eles sentiam falta da mãe deles. Então passar mais tempo com ela sem dúvida eles faria bem e eu apoiaria isso. Depois que terminamos de conversar ela me pediu desculpas mais uma vez e me disse que eu era um bom homem. Ela também me prometeu que tentaria ser uma mãe melhor e uma pessoa melhor. E me agradeceu por permitir que ela falasse comigo depois de tudo que havia acontecido em vez de simplesmente fechar a porta na cara dela. Isso me emocionou um pouco, mas não disse nada e então ela foi embora com as crianças. Então foi isso, não esperava que as coisas acontecessem assim. Pensei que ela viria e brigaria comigo, mas isso foi agradável e inesperado. Ela se desculpou e eu não vou dizer que a perdoe e que tudo está no passado, mas pelo menos estamos no caminho certo agora. Não acho que possa voltar para ela. Isso parece irrealista depois de tudo o que aconteceu, mas o mínimo que podemos fazer é tentar criar nossos filhos da melhor maneira possível e tornar isso o mais pacífico possível para eles. E claro, também será melhor para nós. Agora vamos ver o que o futuro nos reserva. Atualização 3 Bem, já se passaram 4 meses desde o meu divórcio e após a minha última atualização Emma cumpriu sua palavra. Em poucas semanas ela deixou o emprego e se mudou de volta para cá. Desde então nossos filhos têm dividido seu tempo entre nós dois, passando metade da semana na minha casa e a outra metade com a mãe deles. Até agora tem sido bastante conveniente para eles. Emma ficou inicialmente com seus pais, mas encontrou um apartamento a algumas quadras de distância. As crianças estão se divertindo muito com seus dois lares agora. Quanto aos meus ex-sogros, estamos de novo em termos normais, não conversamos com regularidade, mas eles se desculparam por me incomodar quando Emma estava passando por sua crise. Disseram que não era culpa minha, mas que como seus pais estavam realmente estressados e acabaram me culpando por reflexo. Emma e eu também estamos de novo em bons termos. Eu não diria que somos amigos, mas somos cordiais e mantivemos as coisas civilizadas. Eu também estou avançando aos poucos e tentando processar tudo o que aconteceu. Até agora está indo bem e tenho esperança de que continue melhorando. Atualização 4 Já se passaram quase 7 meses desde o meu divórcio e eu queria compartilhar com vocês uma atualização significativa. Há alguns meses conheci alguém e começamos a namorar. Ela é mãe solteira e seus filhos têm idades próximas aos meus, o que eu acho que pode ser bastante bom. Tem sido bom sair com alguém novamente e me sinto bem neste relacionamento. Meus filhos por sua vez acho que serão incrivelmente compreensivos. Eles me disseram várias vezes que tudo bem se eu começasse a sair com alguém, que eu não precisava ficar sozinho. Por isso tenho pensado seriamente em apresentar minha nova namorada a eles já que acredito que eles vão lidar bem com isso e será uma transição positiva para todos. Eles podem até se dar bem com os filhos da minha namorada. No entanto, esta atualização não é apenas sobre isso, mas também sobre algo que aconteceu com Emma. Há alguns dias, quando Emma veio buscar as crianças, ela me pediu para nos sentarmos na sala enquanto as crianças estavam lá em cima terminando de arrumar suas coisas. Para minha surpresa, Emma me disse que já havia passado muito tempo desde nosso divórcio e que agora que nos dávamos bem ela gostaria que tivéssemos um encontro para ver como as coisas vão. Ela me explicou que desde que voltou para a cidade não havia saído com ninguém e também não estava em contato com Melissa ou suas outras amigas. Para ela seria uma oportunidade de ver como se sente e se poderíamos reacender o que tínhamos. Foi um pouco estranho pelo que contei no início e eu não sabia como dizer a ela, mas finalmente lhe disse que já havia conhecido alguém e que estava até pensando em apresentá-la aos nossos filhos. Embora ambos estejamos em um lugar melhor e nos demos bem, não acho que seja uma boa ideia tentar um relacionamento novamente. Emma aceitou com calma e agradeceu por eu ter sido honesto com ela. Embora eu soubesse que ela se sentia um pouco magoada com tudo isso, mas a questão é que mesmo que eu não tivesse conhecido alguém ainda eu sustentaria que dar uma chance ao relacionamento é uma má ideia. Atualização 5 Quero dar a vocês uma pequena atualização sobre como as coisas estão indo. Primeiro em relação ao meu pai já que muitos têm perguntado, ele continua lutando com seus problemas de saúde, mas estou aliviado em dizer que está melhorando aos poucos. Tem sido um processo longo e complicado, mas ele é um lutador e sua melhora nos deu a todos um pouco de esperança. Quanto a minha vida pessoal, recentemente apresentei meus filhos a minha nova namorada. Estava um pouco nervoso no início, mas estou muito feliz em dizer que eles a receberam muito bem. Eles parecem se dar bem com ela e isso tem sido um grande alívio para mim. Saber que meus filhos estão confortáveis e felizes com essa nova dinâmica me dá muita tranquilidade. Além disso, recentemente tive a oportunidade de conhecer os filhos da minha namorada. Decidimos fazer um churrasco na minha casa para que todos pudessem passar um tempo juntos em um ambiente relaxado. Foi um dia incrível. As crianças se deram muito bem, brincando e rindo como se se conhecessem desde sempre. Estou muito contente com a forma como as coisas estão progredindo, tanto na minha vida pessoal quanto na saúde do meu pai. Agradeço muito o apoio e os bons desejos de todos.